Foi a forma que a sua criança interior entendeu que ela tinha que ajudar todo mundo pra poder ser aceita. Então essa pessoa que é sempre muito prestativa, que é muito disponível, que tá sempre ajudando o outro e não tá preocupada com ela, é a forma que a criança interior dela foi se recalcando, foi recalcando os conteúdos. Então hoje ela acha que ela é muito legal, mas na verdade ela não é muito legal, ela só tenta aplacar a dor da criança interior, ferida que tá dentro dela. E a criança que é, e a triangulação dramática vítima é a criança submissa ou a criança rebelde. Vê que nessa triangulação dramática do Karpman, Karpman escreve K-A-R-P-M-A-N, eu acho que é assim que escreve. Vocês podem colocar no Google acadêmico e estudar a triangulação dramática do Karpman, da análise transacional. E leiam isso que vocês vão gostar muito. Então esse comportamento perseguidor comporta-se como pai crítico ou criança rebelde. O salvador comporta-se como pai nutritivo, aquele que pensa que tá ajudando todo mundo. E a vítima comporta-se como a criança submissa ou a rebelde. A criança quando está com medo, pode assumir também o papel de perseguidor, porque passa a culpar todo mundo ao volta dela. O pai é estruturado a partir do nascimento até os 5 anos de idade. Contém registros de acontecimento externo, conceito de vida ensinado. O adulto é estruturado a partir dos 10 meses de idade. Contém registros de dados colhidos e computados através da exploração e do exame. É o conceito pensado na vida. E a criança é estruturada a partir do nascimento até 5 anos de idade. Contém registros e acontecimentos internos e é o conceito sentido. Análise transacional, pelo Eric Berne, trabalhou então estado pai, estado criança e estado adulto. Na vida sempre assumimos uma dessas três posturas. Você tem que observar como você tem agido. Você tem sido um pai crítico ou nutritivo? Você tem sido uma criança natural? Um pequeno professor? Uma criança submissa? Uma criança rebelde? Uma criança adaptada? Você tem sido um adulto muito pensativo? Muito ponderado? Você tem que ver que todos esses comportamentos, eles vão fazer com que você mantenha os seus conteúdos totalmente recalcados aqui. E esses conteúdos recalcados é a pior prisão que você vai ter. E nós temos que ter uma postura de liderança, de ser proativo, de ter resiliência, de sair desse comportamento.